Será minha alma como chama que canta, dança e festeja ao ver o sorriso de quem ama não importa onde esteja? Ou será que é como a água que se molda e se cura mesmo naquela hora escura como se iluminado pela luz da lua? Ou será que é como o ar, livre e espontânea ao viver, sem se prender ou acorrentar nos efêmeros problemas do ter? Ou será que é como a terra, firme, não se abala com a guerra, forte e paciente esperando a mudança, enquanto observa o tempo fazer sua dança? Pensando bem, acho que, de todos, eu sou uma mistura louca, caótica, que não tem mais nem começo, nem fim. É apenas assim. Aplausos Aplausos